Vídeo novo no ar e vídeo de carnaval no ar. Eu duvido que tenha um canal aí no YouTube mais carnavalesco do que esse aqui. Mais, mais brilhante, com mais glitter, com mais iluminador do que esse. Hoje eu vim aqui fazer um arrume-se comigo de carnaval, especial de carnaval. Com direito a muito glitter, a muita purpurina, a muito iluminador. Porque se não for pra brilhar, a gente nem sai de casa e a gente nem gasta roupa pra ir no bloquinho nesse carnaval. Gente, eu tô muito animada no carnaval esse ano. Eu comprei várias coisas, eu fiz vários adereços de cabeça. Inclusive esse aqui que eu tô aqui, ó, eu ensinei aqui no canal. Vou ficar toda de cabelada, mas não tem problema. Eu ensinei vocês a fazerem um arquinho de coração. E esse aqui eu fiz de estrelas. Eu falei pra vocês no vídeo que dá pra você fazer com qualquer símbolo. Eu vou deixar aqui nos créditos pra você poder assistir. Que eu tenho certeza que vai te ajudar, ó, financeiramente a ficar linda nesse carnaval. Porque é super baratinho e é super bonito. E eu fiquei super feliz com o resultado dessa maquiagem. Fiz aqui um arrume-se comigo super rapidinho. Eu espero muito que vocês gostem. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. Que é super, super, super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades. Vocês estão vendo que, ó, eu gosto de brilhar. Eu gosto de entrar no clima de todas as situações possíveis. Carnaval, tô simpática. Talvez eu venha aqui de coelho. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E bora lá começar. Antes que eu fique aqui falando, 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 falando. Sou com essa cara de sono porque tá super cedo, né? Os bloquinhos são cedos, senão não dá pra aguentar esse calor. Comprei glitter numa loja que é carioca, mas que eu acho que entrega pra vários lugares aqui do Brasil. Que chama Por Purim. E é uma loja que vende glitters biodegradáveis. Glitters são lindos. Tem vários tipos. E eles são biodegradáveis. Ou seja, não estraga o ambiente. Você pode tirar o seu glitter sem se preocupar. Ó, esse aqui é super bonito. Ele é um pó, assim, mais soltinho. Tá vendo? E aí eu acho que eles misturam vários papéis coloridos. Esse aqui é super bonito. Tem um fundinho, assim, mais verde. Esse aqui é o Rose Gold. Ó, o nome aqui da loja. Vou deixar aqui embaixo também, se vocês quiserem ver. E aqui, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui eu já usei. E ele é como se fosse um gelzinho, assim, todo colorido. E ele é super fácil de aplicar, sabe? Porque ele já vem com gelzinho, então ele cola super rápido. E eu tô apaixonada. Eu tô louca pra usar todos eles. Eu quero colocar todos eles na minha cara. E eu vou fazer isso agora junto com vocês. Pra começar, eu já apliquei esse cerozinho aqui da La Roche-Posay, que eu adoro. Eu acho que realmente faz a maquiagem durar mais tempo. Mas agora eu vou aplicar esse primer aqui da Vult, que é o Vult Primer Fluido. Pra fazer a maquiagem durar, não é mesmo? Porque nesse carnaval, em todos os carnavais, não está de brincadeira. Esse calor está horroroso. Toda vez que eu passo esse primer, eu sinto cheiro de fandangos. E eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês os meus iluminadores. Então eu vou usar esse high beam aqui da Benefit. E vou dar mais brilho na cara, porque eu quero uma pele super, super iluminada. E a minha tiaria não está aparecendo, mas ela é maravilhosa. E assim, ele não vai ficar super pigmentado quando a base vier por cima, porque a base vai dar uma tampadinha nele. É só pra deixar essa pele, assim, com um vício mais bonito, com um vício mais iluminado. Agora eu vou usar essa base aqui da Fenty Beauty. A Profilter tem resenha dela aqui no canal. Vou passar agora o corretor de sobrancelhas. Estou pingando, morrendo de calor. São tipo 9 horas da manhã. Vou aplicar agora o corretivo da Natura, junto com a esponjinha de maquiagem da Mari Saad pra Oceane. Estou um pouco branca, né? Mas daqui a pouco isso vai melhorar um pouco, gente. Vou passar esse pó aqui, que é o da Fit Me. Eu preciso de pó nesse calor, porque senão a maquiagem não dura. E minha pele fica muito oleosa, então eu prefiro passar o pó. Esse aqui da Fit Me, ele é super fininho, então é bem tranquilo de aplicar. E também não fica pesando na maquiagem, sabe? É só pra dar uma seladinha. Vou fazer um leve contorno com essa paletinha aqui de blushes da Ruby Rose. Eu tô apaixonada por ela, eu tenho usado ela todos os dias. Só que aí eu misturo dois tonzinhos, que são esses aqui, ó. Vou passar o blush também. Tem alguma coisa na minha testa? Tem! Vou pegar de novo a paletinha e vou aplicar um blushzinho mais rosadinho aqui nas bochechas. Lógico que não é pra você sair de casa como uma palhaça no carnaval. Mas o truque do carnaval é sempre você aplicar um pouquinho mais de quantidade por causa do calor. E porque provavelmente vai sair muito fácil, sabe? Então é sempre melhor você exagerar um pouquinho mais pra aparecer. Um, aparecer. E dois, pra durar mais. Vou pegar essa paletinha aqui da Huda Beauty, que é maravilhosa. Eu estou louca pra usar ela no carnaval, que ela é maravilhosa. Vou pegar o primerzinho que tem aqui, que eu sempre repito que você pode usar o corretivo junto com essa paletinha. Como hoje eu tô me vestindo de lua, eu queria fazer alguma coisa mais nessa vibe. Mas eu adoro essas maquiagens rosas, ó. Vou passar uma sombrinha aqui branca pra matificar. Peguei, ó, essa sombra aqui, essa sombra aqui e essa sombra aqui. Talvez eu podia ter pego só essa mesmo, que é o que eu quero mais usar. E aí agora eu vou pegar a sombrinha mais clarinha aqui, ó. Pra poder fazer a transição aqui. Básica hoje, não é mesmo? Uma maquiagem que quase não aparece. Vou passar agora aquela sombra que eu amo dessa paletinha aqui, porque olha o brilho disso. Ah, muito maravilhoso. Vou passar ela aqui assim, de qualquer jeito, gente. Sem ser muito certinho também, que eu acho que essa é um pouco da graça também do carnaval. E vou pegar a outra sombra, que é assim, ó, um pouquinho mais rosada. Sei nem por onde começar, mas vou começar com o glitter da Porpurine, que é maravilhoso. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu primer de olhos e vou aplicar aqui assim, ó. Ver se isso vai dar certo. Eu nunca fiz isso. E eu vou começar a aplicar os glitters. Ai, meu Deus. Não está ficçando tanto. Socorro, tá parecendo que eu tô com a olheira. Não está dando muito certo. Eu tinha que ter comprado uma cola de glitter, mas não rolou. Então eu vou tentar aplicar aqui. Isso aqui é um iluminador. Vou pegar aquele que eu mostrei pra vocês, que é assim, ó. Ah, agora tá indo. Ó, dá super certo fazer com o iluminador líquido. Fica melhor do que com o primer. Com esse aqui, que já vem com gelzinho, dá pra vocês também colocarem o gelzinho em casa, né? Bem simples. Talvez, não sei. Nunca testei. Mas, eu vou pegar esse com gelzinho e vou aplicar aqui. Vou pegar agora o rosinha bem forte, que a gente aplicou em cima e vou aplicar aqui, ó. E eu tinha que ter aplicado o iluminador antes, não é mesmo? Mas eu esqueci de aplicar o iluminador. Vou pegar esse aqui, que é o Soft and Gentle da MAC, que ele é mais, assim, travagante. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Passar aqui em cima. Gente, tô muito iluminada. Ó, tô passando um pouquinho aqui em cima, só pra deixar mais iluminado. E a minha máscara está ficando com glitter. Resolvi não colocar cílios e os fichinhos, porque eu tenho certeza que é uma coisa que vai me incomodar durante o dia, durante os dias de carnaval de bloquinho. Então, eu apliquei só a máscara de cílios. E na boca, eu peguei o Soft and Gentle, me deu uma batidinha, assim. Só que eu gostei muito do resultado. Então, eu vou pegar mais dele, que eu não tô afim de passar batom. A gente até pega um batonzão aqui, rosa, ó, mas eu fiquei meio assim, eu gostei desse efeito. E aí, agora eu vou pegar esse efeito vinil aqui, da quem diz Berenice, e vou aplicar aqui por cima, só pra aparecer um pouquinho de gloss. Amei meu batom feito de iluminador, ficou super bonito. Gente, eu achei que não fosse pra ser essa maquiagem, tô aqui correndo. E achei que não fosse rolar, mas eu amei o resultado, achei super carnavalesco, super bonita. E ao mesmo tempo, assim, não vou falar que é básico, que a pessoa que for realmente muito básica vai falar assim, meu Deus, eu vou desistir dessa garota desse canal. Não acho que seja básico, mas também é uma coisa que vocês viram que é super fácil de fazer. Eu sempre faço maquiagem rosa, e assim, eu usei muito menos das coisas que eu uso pra fazer maquiagem rosa. Só ataquei o rosão aqui mesmo, em cima e embaixo, e brilhou. Eu fiquei super na dúvida também na hora de inventar essa fantasia de constelação, porque prata não é uma cor que combina comigo na maquiagem. Mas aí eu resolvi adotar outra maquiagem que combinasse também com a constelação, e que não necessariamente fosse prata. Então dá pra você fazer a mesma coisa aí. Se prata, por exemplo, é a sua cor, e você quer se vestir com a tiarinha de coração que eu ensinei aqui, faz uma maquiagem prata, que eu tenho certeza que vai combinar. E tenta ir combinando com coisas coloridas, coisas assim, holográficas, que super combina com carnaval. Esse glitter aqui, por exemplo, ele é super hologra... O logo... Esse glitter, por exemplo, é super holográfico, foi. E ele fica super bonito, então dá pra você criar, pra inventar, porque o carnaval tá aí pra gente se divertir, brilhar, e curtir essa época que é tão divertida e tão animada do ano. Espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo, de ver aí a minha maquiagem de carnaval para os burquinhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!